E se nova quem quer aprender a amar Oi, amores! Hoje, nossa aula de língua portuguesa dos sétimos anos será sobre o uso dos porquês. Então, o uso dos porquês. Existem quatro tipos de porquês. O porquê separado sem assento. O porquê separado com assento. O porquê junto sem assento. E o porquê junto com assento. Vamos ver esses exemplos. Estes são os direitos porque estamos lutando. Por que estão lutando por esses direitos? Estão lutando por esses direitos porque vou ao supermercado porque não tem mais frutas. Você não vai à festa? Diga-me ao menos um porquê. Como foi observado, os porquês se empregam de maneiras diferentes. Vamos ver pelo primeiro porquê, que é o porquê separado sem assento. O porquê separado sem assento, nós iremos utilizar sempre no início de uma frase interrogativa ou no meio da frase. No meio da frase, é sempre que você puder substituir por qual razão ou por qual motivo. Tenho dois exemplos. Por que você comprou este casaco? Existe uma frase interrogativa e o porquê está no início. Então, sempre que existir uma frase interrogativa e o porquê estiver no início, o porquê utilizado será o porquê separado sem assento. O outro exemplo. O porquê utilizado está no meio da frase e eu posso trocá-lo por qual motivo. Veja só. Não sei por qual motivo não quero ir. Então, sempre que eu puder substituir o porquê, quando estiver no meio da frase, por qual razão ou por qual motivo, o porquê será separado sem assento. Ou quando ele estiver no início de uma frase interrogativa. Por que separado com assento? O porquê separado com assento, ele só vai ser utilizado no final da frase interrogativa. Temos esses dois exemplos. Observe que o porquê está separado com assento, pois está no final da frase interrogativa. O outro exemplo. Andar cinco quilômetros? Por que? Observe que o porquê também está separado e com assento, Por que? Porque ele está no final de uma frase interrogativa. Vou dar outro exemplo. Você estudou por quê? Como o porquê foi utilizado no final da frase interrogativa, ele é utilizado por quê separado com assento. Agora, a mesma frase, só que eu vou colocar o porquê no início da frase interrogativa. Por que você estudou? Então, o porquê é separado sem assento por estar no início de uma frase interrogativa. Ou seja, o porquê separado sem assento vai ser sempre no início de uma frase interrogativa. Ou quando ele estiver no meio da frase e você puder substituir por qual razão ou por qual motivo. Já o porquê separado com assento, você só vai utilizá-lo quando for no final de uma frase interrogativa. Vamos voltar para o início do nosso assunto. Olha só esse primeiro exemplo. Estes são os direitos porque estamos lutando. Eu utilizei o porquê separado sem assento, pois o porquê está no início, está no meio da frase e eu pude substituí-lo pelos quais. Veja só. Estes são os direitos pelos quais estamos lutando. Olha o outro porquê ali. Por que estão lutando por esses direitos? Viu que está no início da frase interrogativa? Então, por isso que o porquê foi utilizado, porquê separado sem assento. O porquê junto sem assento, vocês irão utilizar quando for para responder alguma pergunta ou quando você puder substituir por pois ou uma vez que. Temos esse exemplo. Não fui ao cinema, porque tenho que estudar para a prova. Substituindo o porquê junto sem assento por pois. Não fui ao cinema, pois tenho que estudar para a prova. O outro exemplo. Não vá fazer intrigas, porque prejudicará você. Substituindo o porquê junto sem assento por uma vez que. Não vá fazer intrigas, porque prejudicará você. Então, sempre que vocês forem responder a pergunta, ou quando você puder substituir por pois ou por uma vez que, iremos utilizar o porquê junto sem assento. Porque junto com assento, nós iremos utilizar sempre que antes vier um artigo ou quando puder substituir por uma razão. Olha aqui. Diga-me um porquê para não fazer o que devo. Está vendo que antes do porquê junto com assento existe um artigo e o artigo é o 1? Também eu posso substituir por diga-me uma razão para não fazer o que devo. O outro exemplo. O porquê de não estar conversando é porque quero estar concentrada. Olha só. O porquê. O artigo veio antes. Então, sempre que o artigo estiver antes, vocês irão utilizar porquê junto com assento, ou quando puder substituir por uma razão. Lembrando, porquê separado sem assento, sempre no início de uma frase interrogativa, ou no meio da frase, quando puder ser substituído pela expressão, pelo qual ou pelas quais. O porquê junto com assento, sempre no final de uma frase interrogativa, sempre na frase afirmativa, explicativa ou causal, e sempre que você for responder alguma pergunta. Porquê junto com assento, quando tiver o significado de motivo ou razão, e estiver acompanhado de um artigo. Observe aqui esses dois últimos exemplos. Vou ao supermercado porque não temos mais frutas. Substituindo, vou ao supermercado, pois não temos mais fruta. Então, está dando uma resposta. Logo, é porque junto sem assento. O outro exemplo. Você não vai à festa? Diga-me ao menos um porquê. Observe que antes do porquê veio o artigo. Olha aqui o artigo 1. Certo? Vocês agora irão realizar a atividade que encontra-se no portal e enviar para o meu e-mail. Para fixar melhor esse assunto. Olá, chicos e chicas! Como vocês estão? Que saudades, meninos! A aula de hoje, a gente vai entrar... Preparei um slide muito bom para vocês. A gente vai entrar num universo que a gente pode criar muitas coisas, que a gente pode imaginar, que a gente pode mergulhar profundo. Espero que vocês gostem. Aproveitem, se desliguem de tudo que estiver tirando a atenção de vocês aí. E foquem na aula, tá bom? Prestem atenção aí no slide. Então, chicos, vamos iniciar a nossa aula de hoje. O que é que vocês veem? O que é que vem à mente de vocês analisando essa imagem? Pensem aí um pouquinho. Dê uma pausa aí no vídeo. E olhe bastante para essa imagem. Comece a dizer, comece a dizer, comece a falar tudo o que vem à mente de vocês vendo essa imagem. E aí, o que é que a gente pode analisar nessa imagem? A gente vê uma menina, não é isso? Lendo um livro, estudando. Mas, o que quer dizer esse outro livro na mente dela, na cabeça dela? Qual foi a opção aí de vocês? A que conclusão vocês chegaram? O que quer dizer? O que significa esse livro aí na cabeça dela? Então, se vocês observarem, a cabeça dela está lendo um livro, não é isso? E na cabeça dela tem um outro livro aberto. O que quer dizer o quê? Que a leitura, ela abre a nossa mente. Ela abre a nossa visão. Ela nos dá um novo pensamento, um novo olhar crítico para as coisas. Ela abre aquilo que a gente acha, às vezes, o nosso pensamento é bem limitado. Mas, quando a gente tem o costume de ler, quando a gente tem o costume de investigar as coisas, de procurar saber, de ver as fontes, a nossa mente vai evoluindo, A nossa mente, ela vai se abrindo e ela vai tendo um novo ponto de vista. Hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre leitura. A gente vai entrar hoje um pouquinho do universo da literatura espanhola. Eu não sei se vocês lembram, mas no nosso livro, no capítulo 2, A gente estudou, uma página lá deles, tinham alguns poetas, alguns escritores da língua espanhola, que eu passei até para vocês pesquisarem em casa a nacionalidade deles. Daí a gente já, até já corrigiu essa atividade. Então, vamos lá. A gente vai conhecer um pouquinho sobre esses escritores, esses poetas, esses dramaturgos. E vamos, então, um pouquinho na literatura espanhola, da língua espanhola. Não é a literatura da Espanha, é a literatura da língua espanhola, de alguns escritores que são de alguns dos países que falam espanhol. Mas, primeiro, o que é a literatura? O que é a literatura? O que vocês entendem de literatura? O que vocês acham que é a literatura? Então, vamos lá. Acompanha aí. Olha só. É uma das manifestações artísticas do ser humano, junto com a música, a dança, o teatro, a escultura, a arquitetura, entre outros. Ou seja, a literatura é uma manifestação artística. Ela é uma arte também do ser humano, igual a música, igual a dança, o teatro, o cinema, a escultura, a arquitetura e várias outras coisas. O que é que ela representa? Representa a comunicação, o linguagem e a criatividade, sendo considerado o arte das palavras. Ou seja, quando a gente fala de arte, a gente pode envolver muita coisa, como a gente já viu aí. Então, nós temos a dança, temos a música, temos o teatro. Então, por exemplo, se a gente vai para a dança, qual a arte da dança? É o corpo, é os movimentos. Quando a gente vai para a música, tem muitas coisas que envolvem a música. Envolve também o corpo, os movimentos, envolve os instrumentos, envolve a voz. E quando a gente fala de literatura, a arte da literatura são as palavras. A arte da literatura é a leitura, é a arte de ler. E se vocês observarem, a literatura, ela nos dá um campo muito grande de imaginação. Na literatura, a gente pode criar, a gente pode reinventar e muitas outras coisas. Vamos continuar. É, por isso, uma expressão artística, em prosa, ou em verso, muito antiga, que usa palavras para criar arte. É, ou seja, a matéria-prima da literatura são palavras, assim como as pinturas são a matéria-prima do pintor. Ou seja, a coisa principal do pintor é o quê? É a pintura, não é isso? O pintor, ele trabalha diretamente com a pintura. A coisa principal do escultor, da escultura, vai ser o quê? Vai ser o barro, geralmente, né, que as esculturas são de barro, de cera. Aquilo vai ser a obra-prima dele. E a obra-prima da literatura são as palavras. Não tem como a gente falar de literatura sem falar de palavras, sem falar de leitura. É o campo da literatura. A literatura é aquela área que a gente mergulha profundo na leitura. E como é bom ler, né? Eu sei que vocês gostam muito de ler. Imagina que vocês estejam lendo muitos livros esses dias, ocupando a mente de vocês. Isso é muito bom. Então, vamos lá. A gente vai ver agora os clássicos que a gente já estudou. Vamos dar uma revisada mais a fundo. Porque na sala eu só pedi para vocês pesquisarem nacionalidade. Mas agora a gente vai estudar um pouquinho mais profundo a história desses escritores. Então, os clássicos da literatura da língua espanhola. O primeiro clássico que a gente vai ver aí é Juana Inês de la Cruz. Não sei se você já ouviu falar ou já viu em algum lugar na televisão. Mas Juana Inês de la Cruz, ela é uma poetisa mexicana. E ela foi uma monja da Ordem de São Jerônimo de Nova Espanha que destacou como escritora, poeta e pensadora. Tanto é assim, que é uma das reconhecidas figuras literárias femininas mais importantes do século XVII. Por isso, Juana foi uma das primeiras pessoas que apoiou os direitos da mulher em todo o mundo, e no solo de México. Então, Juana, ela é uma escritora muito conhecida. Não somente por ela ser escritora, não somente por ela ser uma poeta, uma pensadora, mas pelo papel importante que ela desenvolveu lá no século XVII. Ela era uma mulher, ela era de uma família um pouco carente. Sua mãe tinha muitos filhos. E naquela época, as mulheres não tinham tantas oportunidades nem de estudar. A mulher, ela não tinha a oportunidade de estudar numa universidade. E Juana era apaixonada pelos estudos. Ela era apaixonada pela leitura. Então, ela foi uma mulher que lutou, ela foi uma mulher que levantou muitas outras mulheres. Ela foi uma mulher que enfrentou todo o preconceito daquela época e conseguiu chegar aonde ela queria. Então, ela foi muito, muito reconhecida e ela exercia naquela época uma função muito importante onde ela não tinha espaço. Então, por isso que até hoje ela é muito conhecida, ela é muito falada pela força que ela tinha, que ela teve. E conseguiu aí entrar nos clássicos da literatura espanhola. Miguel de Cervantes. Quem nunca ouviu falar de Miguel de Cervantes, né? Acredito que todo mundo, vocês, já ouviram falar de Don Quixote de la Mancha. Em espanhol, a gente diz Don Quixote de la Mancha. Então, Miguel de Cervantes, é o grande Miguel de Cervantes, ele foi um escritor, dramaturgo e poeta espanhol. Autor de Don Quixote, uma obra maestra da literatura universal, considerado o precursor do realismo em Espanha. Aí nós temos aí a obra de Don Quixote de la Mancha. Es una sátira sobre las viejas novelas de caballeria, considerada una de las mejores obras de la literatura espanhola e um clássico de la literatura universal. Então, eu vou lançar um desafio para vocês. Tentem procurar aí na internet esse livro, Don Quixote de la Mancha. Também tem filmes dele no Netflix, tem um filme de Don Quixote de la Mancha. Assistam esse filme ou assistam documentários sobre ele, ou até o livro, se vocês encontrarem. Eu garanto a vocês que vocês vão gostar dessa leitura. Continuando, Pablo Neruda. Pablo Neruda também é muito conhecido. Ele foi um poeta chileno, considerado um dos escritores mais importantes da língua castelhanha. E recebeu o Prêmio Nobel de Literatura em 1971. Pablo Neruda, ele tem muitas obras conhecidas, muitas obras... A maioria das obras, ele são romances. Vale muito a pena ler. Vocês que gostam de ler romance, Pablo Neruda, ele é um poeta bem específico do romantismo. Então, Lope de Vega. Lope de Vega foi um importante escritor, poeta e dramaturgo espanhol. É considerado um dos principais escritores do período, conhecido como Siglo de Ouro. O que é Siglo? Quem sabe aí o que é Siglo? Siglo quer dizer século. Ele, 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 escreveu três novelas, um dos três mil sonetos e quatro novelas de cientos de comédias. Então, é um escritor aí bem renomado, um escritor que teve várias obras. Gabriel Garcia Marques, bem conhecido também. Gabriel Garcia foi um escritor periodista, o que é periodista mesmo? Quem sabe jornalista. Então, foi editor também, ativista e político colombiano. Considerado um dos autores mais importantes do Siglo XX. Foi um dos escritores mais admirados e traduzidos do mundo. Com mais de quarenta milhões de livros, vendidos em trinta e seis idiomas. Então, ele também, Gabriel Garcia também, um escritor, um jornalista muito conhecido na área da literatura espanhola. Então, é isso, pessoal. Essa aula foi pra gente conhecer um pouquinho da literatura espanhola, se aprofundar mais um pouco na vida e obra desses autores. Aproveitem esse tempo que vocês estão em casa, pesquisem mais, estudem mais. Então, peguem um livro que vocês têm. Às vezes a gente tem um livro lá, antigão, que nunca leu. Aproveitem esse tempo pra fazer algumas leituras, coisas que vocês gostam, temas que você goste. Assistam filmes literários, que isso vai acrescentar muito pra vida de vocês. Então, é isso, chicos. Espero que vocês tenham gostado da aula. Aproveitem esse tempo pra ler, façam várias leitoras. Entrem aí no universo da literatura, que é um universo muito bom, onde acrescenta bastante pra gente. Assistam filmes também, filmes de livros, já que vocês gostam... Às vezes tem gente que tem alunos que gostam mais de filmes do que de ler livros. Então, procurem ir. Na Netflix também tem muitos filmes de livros. Aproveitem esse tempo com qualidade. E é isso aí. Hasta luego. Besitos. Turminha linda do sétimo ano. Tchau.